Uma iniciativa excelente do Pingo Doce, que nos convidou a nós, a Associação de Moradores da Organização Hotel dos Cucos, para participarmos nesta iniciativa. Nós com muito gosto participámos, tínhamos um projeto que já tínhamos vindo a desenvolver, que era os kits escolares, e aproveitámos e concorremos a esta iniciativa com esse projeto. Portanto, felizmente saímos vencedores, e o que importa aqui realçar é que vão ser 50 kits para entregar a 50 famílias com crianças em idade pré-escolar nas escolas da freguesia. Portanto, acho que é fantástico, fantástico. Esta campanha que demorou cerca de um mês. Cerca de um mês, muito participada, muito participada, o que é sempre de salutar, e que no final saímos vencedores, portanto, estamos muito felizes. Também convém realçar que tivemos a participação de uma pessoa que mora aqui, que é a nossa vizinha, que também participou imenso nesta iniciativa, que ela é que foi a mentora principal da iniciativa, e que nós, a Associação de Moradores, aproveitámos e com o nosso know-how e o nosso nome, para promovermos a iniciativa nesta questão do bairro feliz do Pingo Doce. Esta iniciativa começou antes de sequer da campanha, que é uma campanha a nível nacional do Pingo Doce. Exatamente. Isto é uma campanha nacional a nível do Pingo Doce. De acordo com o gerente aqui da loja, foi um sucesso. Portanto, o Pingo Doce está a pensar, pelo menos anualmente, fazer este tipo de campanha. E nós, a Associação de Moradores, também estamos a pensar em concorrer todos os anos com novas iniciativas, com novas ideias que nós tenhamos, para podermos potenciar aqui no bairro este tipo de situação. A Associação de Moradores, como é que está? A Associação de Moradores é uma Associação de Moradores muito ativa, tem 26 anos de existência, temos uma vertente de apoio a causas sociais, com várias iniciativas, o Almoço Solidário, onde já entregamos mais de 1.300 refeições completas a famílias carenciadas da freguesia. Temos uma outra campanha que está a decorrer, que é produtos alimentares não perecíveis, mas, onde já entregámos dezenas de quilos de alimentos à Junta de Freguesia para reforço dos cabazes a essas famílias. No Natal temos uma campanha de recolha de brinquedos, recolha de roupas, tudo isto com o apoio da Junta de Freguesia de Alcabidez, que também quero deixar aqui o meu agradecimento, porque têm sido indecidíveis neste apoio à Associação de Moradores. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal Todo o Mundo Português TV Portugal Reportagem